Ainda tem uma indefinição sobre a questão Raiz, se ele fica ou não para 2020, que é o último ano do presidente eleco. Os jogadores, como é que vocês veem isso? É o chefe do departamento de futebol, provavelmente quem mais conversou contigo durante a tua negociação. A possibilidade do Raiz sair para 2020, como isso chega para você? A gente não cogiu.